A Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou na noite desta quinta-feira as contas do ano de 2011 do município de Manhuaçu relativas ao período dos prefeitos Adjair Barros e Renato César Monrondó. Ex-prefeito Adjair Barros foi, acima de tudo, um parecer positivo já vindo com o reconhecimento das contas do ano de 2011 totalmente aprovado, né? É, graças a Deus, Carlos Henrique, os vereadores confirmaram que o tribunal de contas já tinha dado parecer favorável e a gente viu que não teve um voto contra. Fica aqui meu agradecimento aos vereadores de Manhuaçu, mostrando mais uma vez a capacidade que eles têm de honrar essa casa, como eles têm feito nesses longos anos. Agora você lembrou, inclusive, que fez questão até de comparecer a essa sessão, até mesmo há algum eventual esclarecimento nesse momento com os vereadores, né? É, graças a Deus eu frequento essa casa, tem oito anos, né? Como frequentei como secretário, como vice-prefeito, como prefeito, sempre respeitando, sempre ao lado dos vereadores, discutindo os problemas da cidade. E hoje eu não poderei deixar de faltar mais uma vez, já que nós estamos numa Manhuaçu, trabalhando para ela seja maior e melhor. Renato, parecer o tribunal, de certa forma, já veio com uma aprovação muito positiva do ano de 2011, né? Nós tivemos um curto período do ano de 2011 como prefeito municipal, ali encontramos e ajudamos a concluir as contas do município. Não encontramos naquela ocasião qualquer coisa que viesse a deteriorar a imagem do prefeito daquela ocasião. E o tribunal fez o seu papel, tecnicamente, e aprovou as nossas contas, que nós fazemos parte daquilo. Agora, eu fiquei hoje surpreso, na reunião onde nós fomos convocados para estar presentes, com a postura do presidente dessa casa, postura brilhante, conduzindo esse trabalho de uma maneira simples, objetiva, e dando o poder de voz a todos os vereadores, inclusive a nós, a mim e ao senhor Adé Jair. Manifestamos aquele sentimento de coração por estarmos presentes outra vez nessa casa. E agradecido ao presidente Maurício Júnior e a todos os vereadores, desse momento que para nós é, sem dúvida alguma, de relevância. Porque termos uma conta aprovada pelo tribunal e aprovada principalmente pela Câmara de Vereadores, que faz um papel político, é de suma importância para que nós continuemos a exercer a cidadania. Eu quero agradecer ao senhor presidente, mais uma vez, ao Maurício Júnior e a todos os demais vereadores por essa grande oportunidade. Agora, Renato, teve um momento na reunião que foi um elogio, um reconhecimento ao seu trabalho, enquanto da construção desse espaço do prédio, do Poder Legislativo, da sede da Câmara de Vereadores de Manhã Sul. Isso também, de certa forma, foi animador, não é? É, nos, vamos dizer assim, puxa um sentimento muito grande, né? Um sentimento porque, para chegarmos nesse ponto, muitos de vocês, principalmente você, Casar Vico, acompanhou demais vereadores, muitos acompanharam o nosso trabalho desde 2001, quando idealizamos, fizemos a fundação, erguemos toda a infraestrutura, depois veio outro vereador, Toninho, terminou uma parte, e nós concluímos, foi assim uma dádiva de Deus, concluímos aquilo principal, que é o fiteatro. Essa casa possui hoje todas as dependências, hoje, para que a comunidade de Manhã Sul possa realmente desfrutar e ver o que é um vereador, o papel dos seus vereadores. Há acomodações hoje para todos os vereadores, há hoje espaço para secretarias, para os gabinetes, para o anfiteatro, principalmente, e para secretarias, para o papel histórico que essa casa representa, que é também o seu museu, a sua parte de arquivo, enfim, aquilo que é adequado à nossa Manhã Sul. A nossa Manhã Sul é grandiosa. E nós temos que pensar assim, não podemos pensar com mesquinhês, com pequenês, nós temos que deixar um legado para o futuro. E esse legado nós deixamos para que os vereadores de hoje possam realmente, igual disse o Rogério, nos seus elogios, não só a minha pessoa, mas eu quero estender esses elogios a todos os vereadores que passaram durante esses dois, três mandatos aí que nós tivemos presentes também nessa conclusão, nessa obra, que todos ajudaram, aprovando os projetos, olhando de perto as nossas obras. Nós chamamos um legado para o povo de Manhã Sul, e eu tenho visto hoje que os senhores vereadores, tem dia que são feitos três reuniões aqui, com N pessoas aqui, outro dia tinha a superintendência de ensino com 300 e tantas, mais dois e outros espaços com mais 100 e tantas pessoas. Então isso muito me alega, saber que realmente está sendo usado em benefício do povo. Então isso tudo bateu para o povo de Manhã Sul. Então continua a desmontear, desmontear, desmontear e desmonteImageM нам porqueiveali a Super cinturação, Então a terrible coisa pra eles дополн legar-estose um grande帯. Então a simples l создere uma explosão! A CIDADE NO BRASIL